Pela primeira vez desde o início dos confrontos na Ucrânia, viveu-se um dia sem uma única morte causada pelo conflito. Foi ao terceiro dia da trégua entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos. Entretanto, a Rússia enviou mais uma coluna de ajuda humanitária para a região de Donbass. Este homem diz que o carregamento é uma prova de que a Rússia quer ajudar a população desta região ucraniana, ao contrário da Ucrânia. Os camiões foram revistados pelos guardas fronteiriços ucranianos. Em carregamentos anteriores, a Ucrânia acusou a Rússia de fornecer armas. Para os militares no terreno, a esperança de uma paz duradoura é pouca. Os terroristas não têm paciência para manter o cessar-fogo. Nas últimas 24 horas atacaram as nossas posições seis vezes com armas de fogo. Temos notícias de pelo menos dois feridos civis. Uma prova de que a resolução do conflito pode não acontecer já nos próximos dias é que o ministro ucraniano da Defesa pediu que o orçamento fosse duplicado no próximo ano. A Ucrânia conta ter meio milhão de soldados deslocados no leste do país em 2015.